110 anos de lutas e glórias. Olha quem tá aqui atrás de mim aqui, ó. Amaralzinho. Quem não lembra do Amaralzinho, né? Hoje, dia 27 do 3 de 2024. O que aconteceu dia 27 do 3 de 1914 até agora? Várias coisas. Entre elas, 21 partidas, 8 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Dessas 8 vitórias, dessas 6 derrotas, duas parmeradas. Sim, duas parmeradas. Uma perdemos de 6x2 em 2013 pro Mirassol. Inesquecível. Parmerada, meu, terceiro dan de parmerada. Faixa preta, terceiro dan. E a outra, 4x1 em 2016 para o Água Santa. O Cuca tinha chegado no Palmeiras e ele tem aquela fase de limitação que é terrível, né? E o Palmeiras perdeu 6 ou 7 partidas aí com o Cuca. E quando toma de 4x1, lá em Presente Prudente do Água Santa, para duas mil e poucas pessoas, lá em Presente Prudente, no calor desgranhento, ele vai na coletiva e solta essa pérola. Seremos campeões. Olha que mundo saiu de lá e falou assim, o homem tá louco, preciso internar ele urgente. E não é que ele tinha razão? Em 2016, no final daquele ano, sagraríamos campeão brasileiro, né? Num jogo aí, no último jogo, ganhando do Chapecoense, depois acontece aquela tragédia com a Chapecoense. Ele tava com a razão e todo mundo deu risada, saiu todo mundo assim, mordendo a boca para não dar risada, falou, o Cuca tá louco da cabeça, não é possível. Falar que o Palmeiras será campeão, não é possível. E foi assim que aconteceu uma arrancada para o título de 2016. Foi perder para o Água Santa, o Cuca dá essa, falar essa bobagem toda, que muita gente achou que era bobagem e no final não era bobagem. Foi campeão mesmo. Parabéns para aquele time lá, que depois de 22 anos, né? Ganhou o título do campeão brasileiro de 2016. Nesta data também, o Palmeiras ganharia na semifinal, no Pacaembu, do Bragantino. Deu uma confusão, que o Palmeiras já tinha sócio-torcedor, né? O Avante, e vendeu com preço de Avante. O Bragantino queria o dinheiro completo, mas foi um rolo danado. O Palmeiras ganhou de 2x0 naquele jogo. Só que o jogo em 2014, né? Só que aconteceu um negócio muito engraçado. Engraçado não, curioso. Nesse jogo, o Allan Kardec marcou um gol e se tornou artilheiro do campeonato e foi artilheiro do campeonato de 2014 com nove gols. O último gol dele no campeonato foi justamente contra o Bragantino. E aí o Palmeiras conseguiu avançar, avançar e de quebra colocou o Allan Kardec, que saiu depois de forma esquisita do Palmeiras como artilheiro de 2014 no campeonato paulista. E hoje, por que tem o Amaral aqui? Hoje, a exatos, a exatos, é, 20, 30, 31 anos, o Amaral estrearia no Palmeiras dia 27 do 3 de 93. Amaral jogou 244 partidas, marcou muitos gols, um, e ganhou seis títulos com o Palmeiras. Foi campeão paulista de 93 e 94 e 96. E foi campeão do Rio São Paulo em 93 e dois campeonatos brasileiros 93 e 94. Além de grande jogador, grande resenha, grande papo, gente boa, todo mundo conhece. Não conheço algum cara que não goste do Amaralzinho. E parabéns. Hoje, então, faz 31 anos que o Amaral estreou na Sociedade Esportiva Palmeiras. E isso são as histórias dos 110 anos de lutas e glórias. Cara, o Palmeiras tem história pra, é, 110 anos, né? Não nasceu a semana passada. O Palmeiras tem 110 anos de lutas e glórias. E hoje também, dia 27, foi quando o Palmeiras, é, colocou em cartório e mudou o nome para a Palestra Itália, né? Para a Palestra de São Paulo, desculpa, a Palestra de São Paulo. Ele já havia tido jogado algumas partidas, mas aí, só com o nome, né? Mas aí, sacramentou no dia 27 de 42, 27 do 3 de 42. E são essas histórias da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Amaralzinho estreou contra o Marília 3x1, pra quem eu esqueci de falar. Esse programa é oferecimento de Speed Pay, de loja.webradiverdão. E quem é membro, seja membro da, seja nosso patrocinador, seja membro da Web Rádio Verdão. Você, sendo membro da Web Rádio Verdão, você pode comprar na Palmeiras História Ibirapuera, sendo membro e seguindo eles no Instagram, e tendo seus descontos garantidos. Lembrando que aqui tem plano a partir de R$ 6,99, porém, quem for membro Academia 3 e 4, vai concorrer no final desse mês a uma camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Me sigam no Instagram e no TikTok, arroba Mito Fizema. Um grande abraço a todos e até a próxima Avanti Palestra. Daqui a pouco tem Boa Tarde Verdão, a uma e meia da tarde, aqui na Web Rádio Verdão. Valeu!